Marcos, capítulo 10, versículo 17. É o jovem rico, mas não é a história que a história talvez você já conheça ou a maioria conhece. É as revelações que Deus está nos dando no texto. Capítulo 10, versículo 17, em diante. Diz assim, E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajudou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Jesus não falou isso por acaso, não. Esse homem poderia ter alguma coisa dele, mas vamos falar assim na frente. Às vezes o elogio, irmão, é importante chamar o Senhor de bom, exaltar. Mas você tem que saber que Deus é bom. Então, nós, às vezes, aceitamos para nós o elogio que deve ser para o Senhor. Mas ainda não é a nossa mensagem, a mensagem vem agora. Diz assim, E Jesus disse, por que me chamas bom senão um Deus? Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás. Porque ele disse que faço para herdar a vida eterna. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás. Não matarás. Não furtarás. Não dirás falsos testemunhos. Não defraudarás alguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Quando ele ouviu isso, na mesma hora ele deve ter se alegrado. Como quem diz, estou no céu. Ou então vou entrar no céu. E ele, porém, responde, ele disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Claro. Você lembra de João 14, 21? Ele coloca ali, ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos, guarda este é o que? E me ama. Aquele que me ama, será amado de meu? E eu, o amarei. Então Jesus o amou. E se manifestou. Getúlio também não disse que era mentira, não. Está aí um hipócrita, um ator. Não, não. O homem guardava mesmo. Mas aí Jesus entra com uma. E Getúlio olhando para ele, o amou. E lhe disse, falta-te uma coisa. Você tem que ver na sua vida ou tem que ver na minha vida, que está faltando alguma coisa. Nós somos de Deus. Não bebemos, não fumamos, não usamos drogas. Entenda bem, não nos prostituímos. Nem pensamentos deixamos entrar. Procuramos viver uma vida santa mesmo. Procuramos viver uma vida no altar. Mas aí está faltando uma coisa. Entenda bem. No caso dele aqui, Jesus vai explicar o que faltava para ele. Ele disse, falta-te uma coisa. Vende tudo o quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E segue-me. Bem, todo mundo fala, era o amor às riquezas que ele tinha. Essa é a verdade. Tem sim, Jesus vai explicar isso também. Mas não era. Era mais do que isso. Faltava a ele o principal. O principal. Jesus repetiu em Mateus 22, a respeito disso, quando ele disse, Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o seu pensamento. Amarás o Senhor teu Deus, se nós conhecemos, não há linguagem simplificada, amar Deus sobre todas as coisas. E ele não conseguiu amar. Nós, às vezes, somos muito de Deus, mas não colocamos Deus em primeiro lugar. Nós não temos primazia para ele na nossa vida. Nós somos de Deus, até que ouvimos algo da palavra dele e não aceitamos. Mas ele é Senhor. Quando ele falou isso, eu fico sempre pensando. Poderia ser uma prova. Lembra do Abrão? Quando Deus pediu para ele, a Abraão, o quê? A vida do seu filho. E Deus quis a vida do filho dele? Não, foi apenas um teste, uma prova. A mesma coisa, poderia ser aqui também. Repare que Jesus foge de toda a aparência do mal, quando ele fala para o homem o quê? O que ele diz para o homem? Ele diz, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. Quer dizer, não é para pegar para ele, não. Porque se ele podia dizer assim, ah, esperto, não é? Daqui para os meus discípulos. Daqui para o Pedro, o Pedro é um pescador, ele vai ter uma barba, vai ter muita pesca, para dar texto para os pobres. Não, não. Fugiu como eu já passo. Você mesmo faz a obra. Você mesmo faz a caridade. Mas eu creio, sempre digo isso, não é isso aqui. É mais, provando para aquele homem que Deus não tinha o primeiro lugar na vida dele. Que ele voltava a algo. Você tem que se render a Deus completamente. Ele é Deus. Mas ele não conseguiu. Aí vem a nossa segunda parte, que é a mensagem. E ele diz, mas ele contrariado com essa palavra. Nós ficamos contrariados. Nós fazemos tudo. Mas tem uma coisa que nós não concordamos com Deus. Repito, não era vender os seus bens e dar aos pobres. Era mais. Ele não conseguia colocar Deus em primeiro lugar. Mas por que ele não conseguia? Jesus vai explicar. E nós também não conseguimos. Às vezes a pessoa coloca uma paixão. Mas aquele é proibido. Mas eu não faço nada de errado. É que surgiu isso em mim, não. Você tem que lutar contra isso. Um ódio. Entenda bem. Porque você tem que esquecer. Perdoar. Liberar o perdão. E ficar livre. Porque é a pessoa que se arrependa. Você já liberou. Até o missionário sempre cida. Que Deus disse, teu irmão se arrepender. Então, mal você libera. Não tem nada com você. Você não fica com você. Mas ele, contrário com essa palavra, retirou-se. Aí ele vai explicar. Retirou-se triste. Porque na presença de Deus, que tem abundância de alegria. Porque possuía muitas propriedades. Se retirou-se. Porque ele foi muito humilhado já. Ele foi muito maltratado. Ele não consegue liberar o perdão assim tão facilmente. Ele foi muito humilhado. Ele foi muito pisado. O que fizeram com ele foi muito marcante. Estava vindo para agora e estava escutando um rapaz doente, doido, louco, coitado. Perturbado. Mas, coitada, foi a moça que cruzou o caminho dele numa mata e a perdeu a vida. Você viu? O rapaz nos Estados Unidos que pega uma arma, um fuzil. Não sei se alguém chegou a ver as imagens. Meu Deus. Você está no mercado fazendo uma compra. Você dá um chique. E vai matando todo mundo. É louco ele. Mas a loucura dele tirou a vida de dez pessoas. Quer dizer, imagine se você foi vítima ou alguém da sua família foi vítima. Você não quer ver. Mas teve 20 ficou feridas também. Nem todos morreram. Imagine se você foi vítima ou alguém da sua família foi vítima de uma loucura dessa. Porque tem casos e casos. Às vezes é fácil pegar o microfone. Ele se retirou triste porque possuía muitas propriedades. Ele se retirou triste. Por quê? Porque ele foi muito humilhado. Ele foi muito marcado na vida. E agora o pastor diz assim. Ah, Jesus disse que é perdoando o que se é perdoado. Ah, mas não é bem fácil. Ele diz, não, aí não dá. Eu não entendo isso. Foi meu filho. Eu sei. Tem casos e casos. Tem situação que nós não queremos estar no lugar da pessoa nunca. Não é o doente, não, também, que não queremos. Mas situações em que as pessoas passaram que só Deus sabe. A pessoa foi marcada. Quantas vezes você ouve história de pessoa que hoje está na prostituição, que o diabo se aproveitou, entenda bem, mas que foram humilhados numa infância e tudo, dando uma linguagem alta. Tem casos e casos. Mas nós temos que colocar Deus em mim. Ver o que Ele está dizendo para nós. Dizendo, não, Deus é bom. E ele não aceitava isso de Deus. Quer dizer, o que Deus fez, não, eu tenho muitas. É profundo. Aí vem a nossa mensagem. Ué, não chegou? Estamos só, vamos ver na entrada. Agora. Então Jesus, olhando para ele, disse aos discípulos, quão difícil entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. E, às vezes, nós não conseguimos entender as palavras do Senhor ou pegar o alcance. Na chamada hermenêutica, as pessoas veem, ele não conseguem ter a interpretação do texto. Porque o texto, ele quer falar mais. O texto está muito mais do que ali. E nós só pegamos... Perdão, tá? É que nós não conseguimos, de maneira alguma, alcançar, vamos dizer, o pensamento do autor, do escritor. Que, no caso aqui, é o próprio Deus. E nós paramos. Por isso, na carta aos hebreus, não sai daqui, capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz. Porém, convém-nos atentar com mais... Dirigência. O que é isso? Com mais cuidado. Com mais atenção. Para as coisas que já temos ouvido. Para que, em tempos alguns, nos dizemos delas. Mas, porque não incompreendemos, nós paramos e perdemos o que Deus quer falar. Quando você não compreende Deus? Eu não compreendo a letra em si, eu não estou entendendo. Me ensina, fala comigo. Quer dizer, o alcance da palavra, Jesus vai explicar. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Imagine. Quem tem riqueza ali, você sabe que o João e o Tiago, os pais... O pai era dono de pesca, dojo de pesca. Então, a pessoa tinha riquezas. Pensa que a pesca era tudo lá para eles. Não tinha açougue para vender carne, hoje tanto assim, não. Mas o peixe era uma coisa comum para o mercado. Era comum. Pedro era pescador profissional, não era só para comer, para vender. Era comum. Então, quando falou riqueza, eles já tinham que olhar. Puxa, então, papai, então, o fulano, um amigo que você conhece, que cresceu com você, não se deu bem? Ou algum parente seu? Olha o que ele disse. Quão difícil, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Eu disse, eles se admiraram dessas palavras. Então, disse-lhes, tornou, tornando, ele disse assim, mas Jesus tornando a falar, deixa ele falar mais. Aí ele não acabou, ele começou a falar, não já pararam, não, leia mais o texto. Como diz, os entendidos, veja o contexto. O que ele está falando mais? Ele queria falar mais. E eles então disseram, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Você entende agora? Quer dizer, não é errado ter riquezas, não. Errado é confiar nas riquezas, e ele confiava. Ele não conseguiu colocar plenamente a confiança dele em Deus. Somos nós que sonhamos com uma herança, sonhamos com um dinheiro que virá um dia, que vai chegar nas nossas mãos. Tudo bem, se vier, glória a Deus, não chuta um anjo, não. Entendam? Mas não é essa a confiança. A confiança está em Deus, irmão. A confiança plena. Veja o que Jesus falou através de Paulo, Deus falou através de Paulo, para Timóteo. Primeiro Timóteo 6,10. Você conhece bastante. Ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas coisas. Esse jovem, esse homem rico, olha o que a Bíblia está falando para nós. Ele se retirou dali, porque Jesus pediu, falou para ele, vende o que tu tens, mostra, você guarda os meus mandamentos. Então, Deus está falando contigo. Vende o que tu tens e dá aos pobres. Ué, então, segura. Porque o mandamento, ele não é apenas os dez mandamentos. É aquilo que soca uma ordem. É aquilo que Deus está mandando você fazer. E nem sempre queremos. Nem sempre damos primazia a ele. Nem sempre damos o primeiro lugar. Damos o primeiro lugar às riquezas. Porque ele diz, não, isso aí eu não aceito. Não, mas é o ódio. Não, mas isso aí eu não faço. Perdoar essa pessoa, como é que pode esquecer? Ah, muito fácil. Como é que eu posso esquecer? Deus está mandando. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Fique atento ao que Deus está mostrando que está faltando na sua vida. O que está faltando para mim? Aí Paulo diz aos filipenses, três vezes, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Opa, é isso. Foi o que fez José. José, ele esqueceu das coisas que ficaram para trás, a maldade dos seus irmãos, a calúnia daquela mulher e Deus levantou José e fez de José o governador do Egito. Como é que Deus faz? Nós sabemos. Como é que Deus fez o farol? Sonhou dois sonhos que ninguém conseguiu interpretar e José interpretou. Deus está no comando. Mas nós não cremos nisso. Falamos de Deus, só não contou a Deus matar mesmo. Então aqui ele não conseguiu. Muita gente não consegue fazer o que ele manda. Aí ele vai dizer, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí tem muitas interpretações que lá tem uma porta chamada de agulha, que quando o camelo já está fechado, os muros, que as cidades eram muradas, o camelo tinha que abaixar, fazer muita força. Mas não vou entrar nesse mérito, não. Aqui é aquela palavra, entendo a mim, que vem com uma ilustração. Que é uma coisa quase que, quer dizer, aparentemente impossível. Mas não vou também entrar no mérito nisso. Vou ficar aqui. Aí disse, e eles se admiraram ainda mais, dizendo em si, quem poderá salvar-se? Aí vem. Porém, Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível. Mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Até fazer uma pessoa rica entrar. Porque Deus mostra para ela e quantas vezes a pessoa está renuncida. Ela abre mão, entenda bem. Não é para viver, entenda, com a mão de tudo, viver no campo, naquilo tudo, não. É quantas vezes o que você acha que não pode acontecer, Deus faz. Eu nunca pensei que aquela pessoa ia perdoar, ela perdoou. Eu nunca pensei que aquela pessoa ia fazer isso, mas ela fez. Por quê? Porque foi Deus quem agiu. Eu nunca pensei que aquele casal ia voltar, Deus fez ele voltar. Eu nunca pensei que aquela pessoa seria curada. Foi curada. Para mim, eu já estava até acostumado, já estava até conformado com a morte. Mas Deus faz. Porque os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Quando é que eu vou ver isso? O impossível acontecendo? Ouvindo a voz de Deus. Dando a Ele primazia na sua vida. Dando a Ele o primeiro lugar. O homem guardava todos os mandamentos, todos. Você vê, Jesus cantou para Ele. Você faz isso. Tudo isso eu guardo desde a minha mocidade. Mas Jesus deixou o principal. Mas você ama a Deus sobre todas as coisas? Mas Ele falou isso, passou com outras palavras? Sim. Olha, vende o que tu tens, dá aos pobres. E Jesus disse para ele, mostrou que Ele estava assim. Terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Ele não quis isso. Não quis. Como também, pensa, se coloca no lugar dele. Será que você teria coragem? Será que eu teria coragem? Às vezes herança de família? Ou uma herança, um dinheiro adquirido? Tenta fazer um acordo? Veja Ananias e Safira. Que tinham, entenda bem, a propriedade. Porém, eu chegar a pé. Nós sentimos no coração, vamos dar só na metade. Bom, nós somos uma parte que é deles. Mas não para fazer uma graça. Para fazer uma coisa. Mas vai enganar Deus? Não. Amigo, essa é a mensagem de hoje. Deprimazia ao Senhor. Ele é Deus. Se Ele manda você, perdoa, perdoa, esqueça. Eu não consigo. Deus me fez esquecer, disse lá o José, filho do Jacó. A mesma coisa vai ser você. Deus faz você esquecer. Deus faz você ver a grandeza dEle e o amor dEle. Essa é a palavra que eu tinha para você. Nós vamos orar agora. Vamos abrir o coração. Mas o que está faltando? Falta-te uma coisa. O outro foi o contrário. Aí fica para lá durante o dia. Que Ele disse para o Senhor. Seu irmão, mande apenas uma palavra. Não peça muito para Deus. Peça uma palavra. Que na palavra tem a cura que você precisa. Na palavra tem a prosperidade que você precisa. Tem a salvação da sua família. Enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou de toda a sua destruição. Estamos vendo? São pequenas coisas que às vezes estão faltando para nós. E estamos querendo muito e às vezes é pequeno. Mas só que aquela pequena vai se tornar grande. Porque ela é a palavra de Deus. É a vida de Deus. Mande apenas uma palavra. E na palavra de Deus tem cura para o doente. Tem libertação para o oprimido. Tem salvação para o perdido. Na palavra de Deus tem poder para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus conosco.